Chegou a sua vez de ouvir Agora tô dando sorte e você tá dando azar Quando a gente quer a sorte e não sabe onde encontrar O azar é diferente e eles vêm nos procurar Chegou a sua vez de sofrer Chegou a sua vez de menar Chegou a sua vez de sofrer Chegou a sua vez de menar Agora tô dando sorte e você tá dando azar Agora tô dando sorte e você tá dando azar Você devia saber o que todo mundo sabe Não há bem que sempre jure nem mal que nunca se acabe Chegou a sua vez de sofrer Chegou a sua vez de sofrer Chegou a sua vez de sofrer Chegou a sua vez de menar 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 Agora tô dando sorte e você tá dando azar Agora tô dando sorte e você tá dando azar Chegou a sua vez de menar